passando por aqui resolvi gravar para vocês a gente bonito pedi de cajú tem até um cajou ali ó é muito bonito e isso também é bem grande tem vários pés de cajú aqui paisagem maravilhosa pessoal é uma serra olha pessoal é bonita e o pezão de de eucalipto é muito bonito né ali também é pez de eucalipto tem muito viu olha gente tudo verdinho lindo demais né o pasto aqui tá lindo viu bem verdinho e aí 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 E aí, daquele lugar aqui é lindo demais, pessoal. Olha só que lindo. E o João Grande aí, ó. E ali, ó, sobradinho. Olha só, pessoal, que bacana a paisagem aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Depois das chuvas, pessoal, como ficou. Lindo demais, né, gente? Maravilha, tudo verdinho também, ó. Tchau, tchau, tchau.